O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, prorrogou por mais um ano o afastamento cautelar da desembargadora Sandra Inês Russolele Azevedo, do Tribunal de Justiça da Bahia. A desembargadora está afastada desde 2020 por conta da investigação no âmbito da Operação Faroeste, deflagrada para apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e venda de sentenças relacionadas à grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Na decisão, Og Fernandes citou que apenas em relação aos fatos ocorridos entre 2017 e 2020, os valores apurados com as atividades ilícitas teriam chegado a 4 milhões e a outras investigações em curso no STJ, as quais podem gerar novas ações penais. Assim, ao prorrogar o afastamento da desembargadora Sandra Inês Russolele Azevedo, o relator da ação penal pontuou que não é recomendável permitir que a denunciada reassuma as atividades na medida em que os crimes a ela imputados foram praticados em tese no desempenho abusivo da função. A decisão do ministro Og Fernandes ainda precisa ser referendada pela Corte Especial do STJ. A análise do recebimento da denúncia do Ministério Público, neste caso, está pautada para a próxima sessão da Corte Especial, em 19 de abril.